Eu e você, nossa paz Nossa paz Eu e você, nada mais Eu e você, nossa paz Eu e você, nada mais Eu e você, nossa paz Nossa paz Me entreguei a você Você se entregou a mim Tinha tudo pra dar certo Então chegou ao fim Foi difícil te esquecer Até agora não consegui Eu só quero ter você aqui Sempre perto de mim Vem pra cá Ficar comigo à toa Sem ter hora pra voltar Até porque esses momentos São os que o tempo voa Te abraçar Meu sussurro em teu ouvido É o que te faz sonhar E o que o amor não impede De a pé me perdoar Eu e você, nada mais Nada mais Eu e você, nossa paz 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 Nossa paz Nossa paz Eu e você, nossa paz Eu e você, nossa paz Eu e você, nossa paz